Olá, eu sou o Valentim Brás, tarólogo e consultor de numerologia. No vídeo de hoje, quero falar sobre um nome profissional, um nome artístico, um nome que você deve usar, se preparar para usar no seu trabalho, na sua profissão, que o represente. Da área artística, muitas pessoas mudam o seu nome para exercer sua profissão, mas essa possibilidade pode ser estendida a qualquer profissão. Não importa se você seja empresário, se você seja um advogado, você pode adaptar e preparar o seu nome para representar a sua profissão, o seu trabalho, de um modo mais fiel, de um modo original, de um modo bastante adequado àquilo que você faz. Isso terá efeitos bastante importantes para os seus clientes, para as pessoas que compram os seus serviços ou os seus produtos. Porque o seu nome vai estar representando de modo fiel aquilo que você faz e aquilo que você é. Para fazer essa consultoria, é bem simples. Às vezes, uma simples mudança de uma única letra no seu nome pode fazer essa diferença, fazer com que ele represente, de fato, o seu trabalho. Hoje, o mercado de trabalho é bastante competitivo e está em constante mutação. Se adapte, evolua, faça uma consultoria de numerologia e coloque o seu nome em destaque, um nome que represente, de fato, aquilo que você faz, aquilo que você é. Agende sua consulta de numerologia. Uma hora e meia, você já vai sair com o seu nome pronto, um nome apropriado que represente, de fato, aquilo que você faz, o seu trabalho. Aguarde o seu contato. Aguarde o seu nome.